Música Gastos de turistas brasileiros no exterior batem recorde para mês de agosto. Projeto de lei que cria a Comissão da Verdade será analisado agora pelos senadores. Câmara de Gestão se reúne no Palácio do Planalto para discutir melhorias na saúde, justiça e esporte. E você vai ver também. Novo Plano Nacional de Outorgas prevê implantação de rádios e TVs educativas em municípios de 18 estados. As rádios e TVs educativas devem divulgar programação cultural, educativa, pedagógica e até de formação profissional. Ministério do Trabalho já emitiu mais de 3.600 carteiras de trabalho durante a Operação Cidadania Xingu em Cidades do Pará. Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental começam a fazer a Provinha Brasil de Matemática. Com base nos resultados, espero orientar melhor a prática dos professores. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério das Comunicações lançou um aviso de habilitação para emissoras educativas em 37 cidades. O edital do Plano Nacional de Outorgas prevê a implantação de rádios FM e TVs em municípios de 18 estados. As entidades interessadas em emprestar o serviço já podem fazer as inscrições. Universidades, entidades privadas e governos estaduais e municipais podem, a partir de agora, se inscrever no Ministério das Comunicações para ter uma emissora de rádio ou TV educativa. O prazo para inscrição é de 60 dias. No aviso de habilitação lançado nesta sexta-feira pelo governo federal, estão contemplados oito municípios com serviço de TV e 29 cidades podem implantar rádios educativas. Pela primeira vez, é previsto o uso de tecnologia digital. Até o fim do ano, o número de municípios atendidos por rádios educativas deve subir para 884. As rádios e TVs educativas devem divulgar programação cultural, educativa, pedagógica e até de formação profissional. As emissoras não podem desenvolver atividades lucrativas e devem estar ligadas a instituições de ensino superior ou médio. A chamada outorga que a permissão dada pelo Ministério das Comunicações para uma emissora educativa funcionar vale por 10 anos para rádio e 15 para televisão. Em julho, o Ministério das Comunicações modificou regras no processo de concessão de outorgas. O objetivo é atender as cidades que ainda não têm o serviço e ter critérios mais claros na escolha das prestadoras do serviço público. É mais um instrumento que nós temos disponível para fortalecer o processo educacional, gerindo programas educativos que podem ajudar na formação e na qualificação das pessoas. Nós estabelecemos critérios claros que envolvem participação na direção da fundação que vai executar o serviço de uma entidade, de integrantes da entidade de ensino superior ou médio. Colocamos também a representatividade dessa instituição de ensino médio ou superior no município em que será executado o serviço. Então, quanto mais alunos, significa que ela tem uma maior representatividade. Então, pode prestar esse apoio pedagógico de uma maneira mais qualificada, tempo de funcionamento da emissora. Um novo blog do Ministério da Saúde vai prestar informações ao cidadão sobre campanhas de utilidade pública, ações de promoção da saúde e temas como doação de sangue de órgãos, enfrentamento ao crack e outras drogas e prevenção contra a AIDS e dengue. A ideia é estreitar a relação com a comunidade virtual. Segundo o Ministério, cerca de 560 blogueiros brasileiros já colaboram com mobilizações na internet. O Ministério da Saúde quer ampliar essas parcerias, fornecendo conteúdos específicos. O blog da saúde é dividido por temas e o destaque é a área Você e o SUS, dedicada somente a conteúdos enviados pela população. A editoria conta ainda com a participação do ComunicaSUS, rede com cerca de 1 milhão e 300 mil assessores de comunicação, das secretarias estaduais e municipais, prefeituras e órgãos vinculados ao Ministério para divulgação de suas ações. O Ministério da Saúde já mantém grande atuação nas redes sociais. No FormSpring, já foram respondidos mais de 14 milhões de questionamentos. O perfil MinSaúde é hoje um dos maiores bancos de respostas sobre saúde na América Latina. E o Ministério da Saúde vai liberar mais 400 milhões de reais até outubro para dar sequência ao processo de melhoria e reestruturação dos 45 hospitais universitários federais do país. O investimento extra do governo federal nessas unidades vai chegar a 500 milhões em 2011, 66,6% a mais do que no ano passado. Os recursos fazem parte do programa de expansão e reestruturação dos hospitais universitários federais e devem ser empregados na aquisição de equipamentos, reformas e na ampliação do atendimento à população. Os gastos de turistas brasileiros no exterior bateram recorde para meses de agosto. Apesar da alta do dólar, o gasto lá fora chegou a quase 2 bilhões de dólares no mês passado. Em setembro, os gastos de turistas no exterior começaram a cair, segundo o Banco Central. Até agora, as despesas no exterior somaram 969 milhões de dólares. No acumulado do ano até agosto, as despesas no exterior somaram mais de 14 bilhões de dólares. Um crescimento de 44% frente ao mesmo período do ano passado. E os desembarques domésticos registram o melhor agosto da década. Foram mais de 6 milhões e 700 mil desembarques nos aeroportos brasileiros. Nos oito primeiros meses deste ano, foram mais de 52 milhões de desembarques nacionais. A expectativa do Ministério do Turismo é que neste ano a movimentação atinja 78 milhões de passageiros. Cerca de 10 milhões a mais do que em 2010. Segundo os números divulgados hoje pela Receita Federal, A carga tributária no ano passado superou os 33% do PIB, um crescimento em relação ao ano anterior. Para a Receita, o aumento da carga tributária decorreu muito mais do crescimento da economia do que da elevação de impostos e contribuições. Na sala de aula, nos hospitais, nas estradas, os recursos arrecadados com impostos são revertidos em melhorias dos serviços públicos. Quanto maior a necessidade de gastos do país, maior o volume de impostos pagos. E o Brasil registrou em 2010 aumento da carga tributária, que é o peso dos impostos com relação ao PIB, o produto interno bruto, a soma de tudo que o país produz. O índice atingiu 33,56% contra 33,14% em 2009. Em dinheiro, isso representa pouco mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Essa variação é resultado do crescimento real de 7,5% do PIB e 8,9% da arrecadação tributária. O aumento da carga tributária em 2010 é reflexo da recuperação da economia e da volta da cobrança de impostos como o IPI. Todos os setores da economia tiveram significativo crescimento. Isso impactou fortemente a arrecadação dos tributos. Outra coisa que impactou foi o fim das medidas anticíclicas que foram tomadas em 2009, como redução do IPI da linha branca, dos automóveis, dos móveis. Em 2009, uma redução desses tributos para incentivar a economia. Em 2010, com a recuperação, as alíquotas foram restabelecidas e isso elevou bastante a arrecadação do IPI. De acordo com o relatório divulgado pela Receita Federal, cresceram principalmente a arrecadação de cofins, IPI e IOF. O aumento da arrecadação da cofins e do IPI está relacionado ao crescimento da economia. Já a variação do IOF é resultado do aumento da alíquota das operações em dólar. O governo aumentou a alíquota com o objetivo de frear a entrada de capital estrangeiro no país. A Câmara de Política, de Gestão e Competitividade se reuniu hoje. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes da reunião. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. A Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade é vinculada ao Conselho de Governo da Presidência da República e foi criada em maio deste ano. O objetivo é aprimorar a gestão pública, não só na formulação de mecanismos de controle da qualidade do gasto público, mas também no estabelecimento de diretrizes. Na reunião de hoje, integrantes do governo e da Câmara discutiram processos referentes à melhoria da gestão nos Ministérios da Saúde, Justiça e Esporte. Após o encontro, o empresário Jorge Gerdau e o Rampeter, que é o presidente da Câmara, conversou com os jornalistas. Temos uma repassada nos termos da gestão do Ministério da Saúde, em que pelos processos que estão em andamento já tem evoluções importantes em termos de economia, em termos de centralização e acompanhamento de tecnologia de gestão na parte de compras. Depois tivemos o segundo trabalho, que foi feito em relação ao Ministério da Justiça, que também está havendo um aprimoramento dos macro processos, também na parte da estrutura prisões. E o terceiro processo que foi reanalisado, redebatido, foi sobre o Ministério de Esportes e os temas da Copa, que temos uma preocupação de acompanhamento livre que está andando o desenvolvimento dos temas relacionados com a Copa. A Assembleia Geral da ONU continua até a próxima terça-feira em Nova Iorque. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, acompanha os debates e reuniões. Hoje ele participou de encontros bilaterais. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, encontrou-se com a alta representante para a política externa da União Europeia, Catherine Ashton. Na reunião foram acertados os últimos detalhes da visita da presidenta Dilma Rousseff a Bruxelas, na Bélgica, no começo de outubro, para a quinta cúpula Brasil-União Europeia. Já nesta reunião dos BRICS, grupo formado pelos países em desenvolvimento, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os assuntos foram a crise econômica internacional e a reforma de organismos multilaterais de crédito, como o FMI e o Banco Mundial. A ideia é que estes organismos abram mais espaço de decisão e voto para países emergentes. Outros assuntos discutidos nos encontros foram a reforma do Conselho de Segurança da ONU e o processo de redemocratização do Oriente Médio. O pedido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, de reconhecimento pelas Nações Unidas do Estado Palestino, também fez parte das discussões. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. A comissão vai examinar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil entre 1946 e 1988. O projeto de lei prevê um relatório circunstanciado. Ela precisará responder sobre em que circunstâncias a tortura foi utilizada como instrumento político no país. Como ocorreu o desaparecimento e o assassinato das pessoas. Que movimentos sociais foram atingidos. Quem promoveu essa situação de violência política. Que instituições, que pessoas. E ainda oferecer ao país caminhos para o fortalecimento da democracia também. Qualquer pessoa que tenha contribuições poderá oferecer essas contribuições à comissão. Contribuições em depoimentos, contribuições em documentos. Essa pessoa poderá se dirigir à comissão e ela receberá essa documentação. A Comissão da Verdade vai ser formada por sete integrantes a serem indicados pela Presidenta da República. O projeto de lei da comissão segue agora para votação no Senado. E depois para ser sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff. Assim que for aprovada, a comissão começa os trabalhos. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN Bio, aprovou a liberação para o cultivo comercial do feijão geneticamente modificado. O feijão transgênico é resistente ao vírus do mosaico dourado, pior inimigo da cultura no Brasil e na América do Sul. Além de ter vantagens econômicas e ambientais, como diminuição das perdas e a redução da aplicação de defensivos. Mas ainda não está à disposição dos agricultores. Foram quase dez anos de pesquisa. O feijão transgênico ainda vai passar por alguns procedimentos técnicos. E as sementes devem chegar aos agricultores em até três anos. O produto resiste a uma das maiores doenças da cultura do feijão, o mosaico dourado, transmitido pela mosca branca, o que torna as folhas amarelas e faz com que a planta não se desenvolva direito. Trata-se da primeira planta transgênica totalmente produzida por uma instituição pública, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Para a saúde humana, todos os ensaios que nós fizemos mostraram que o feijão transgênico é tão seguro, ou até mais seguro para o consumo, do que os feijoeiros que já são consumidos no Brasil. Tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista de toxidez ou alergensidade. Nós não temos uma proteína nova nessas plantas. Nós temos apenas RNAs, que na verdade já são produzidos por outras plantas e até mesmo pelo próprio feijão. Então a população, quando as plantas são infectadas por esse vírus, esses RNAs já aparecem nas plantas, só que no caso da planta transgênica, está aparecendo antes. Por isso que a planta é resistente ao vírus. O Ministério do Trabalho e Emprego já emitiu mais de 3.600 carteiras de trabalho durante a Operação Cidadania Xingu em cidades do Pará. A Operação Cidadania Xingu foi lançada para garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida nos municípios próximos à área onde está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Além de carteira de trabalho, são emitidos outros documentos como certidão de nascimento, identidade e CPF, além de atendimento em saúde e previdência social para a população. Os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental já começaram a fazer a Provinha Brasil de Matemática. O teste aplicado pelas escolas é inédito e com ele vai ser possível fazer o diagnóstico do aprendizado em matemática para orientar melhor a prática dos professores. Durante a segunda quinzena de setembro, mais de 3 milhões de alunos do segundo ano do Ensino Fundamental da Rede Pública devem fazer a Provinha Brasil de Matemática. O teste é aplicado e corrigido pelo próprio professor. São 20 questões de múltipla escolha que avaliam se os alunos estão acompanhando bem o conteúdo ensinado em sala de aula. A partir do teste, o MEC espera fazer um diagnóstico do aprendizado em matemática de mais de 107 mil escolas públicas de Ensino Fundamental de todo o país. Além disso, com base nos resultados, espera orientar melhor a prática dos professores. A prova é aplicada para crianças porque, de acordo com o Ministério da Educação, ao fim do terceiro ano do Ensino Fundamental, os alunos já devem saber os fundamentos básicos da matemática. Ajuda bem a aprender, muito a aprender e é muito legal mesmo. Você fez a prova rápido? Rapidinho. E o que eles estão aprendendo nessa fase da escola? Há as quatro operações básicas de matemática, as matérias do cotidiano, do dia a dia, as coisas práticas da vida, quando eles vão ao supermercado, vão comprar o próprio lanche, como receber troco. A partir do próximo ano, a Provinha Brasil de Matemática vai ser aplicada junto com a prova de português no início do ano letivo. A Provinha de Matemática está disponível para consulta na internet. O Instituto Brasileiro de Museus está promovendo a quinta edição da Primavera dos Museus. Mulheres, Museus e Memórias é o tema deste ano. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Museu da República, na esplanada dos ministérios, com o presidente do Ibram e tem os detalhes sobre a Primavera dos Museus. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. A programação acontece em 310 cidades e quase 600 instituições participam em todo o país. Sobre o assunto, eu converso com o presidente do Ibram, José do Nascimento Júnior. Quais são essas atividades na programação? São seminários, eventos, tem atividades para as crianças, para todas as idades, filmes, tudo que tem a ver com o tema desta Primavera. Qualquer pessoa pode participar? É só comparecer até algum museu do país? Com certeza. Os museus estão buscando cada vez mais aproximar a população das suas atividades e esse é um momento importante para que a população possa frequentar os museus e ver esse temário novo e atual que os museus estão apresentando. Agora, nesse ano, o tema escolhido são as mulheres. Por que esse tema? Por que é importante se tratar das mulheres? Bom, primeiro, porque a mulher vem tomando um protagonismo importante na sociedade e precisa ser reafirmado isso a cada momento. e a questão da própria história do país, da memória do país em relação ao papel que as mulheres têm e tiveram na construção da identidade do país. Nós temos uma presidenta mulher, nós temos vários ministros, nós temos governadoras, prefeitas, mulheres que são executivas, ou seja, as mulheres têm um protagonismo hoje importante e os museus, para mostrar que são atuais, são casas que pensam o passado, mas estão pensando o presente também, estão também buscando se atualizar nessa temária. Obrigada pela entrevista. A programação está disponível no site do Ibram. A semana vai até o dia 25 de setembro. Obrigada, Priscila. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.